Olá pessoal do blog Não, eu que falo Olá pessoal do blog Como vocês podem ver, nós estamos bonitos Sabe por quê? Chegou, chegou Porque a gente acabou de acabar de gravar o CD Acabou de acabar? É, acabou de acabar Acabou de acabar de gravar o CD O Diante do Trono Doce E nós fizemos uma participação especial Eu e o Felipe cantamos a música Meu irmão Meu irmão Eu preciso tanto de você Foi muito precioso, gente Ali cantamos eu, a Ana, o Felipe Profetizando a unidade Profetizando o perdão Porque às vezes a gente dá umas vaciladas Mas a gente se perdoa, né amor? Claro Também te perdoa Eu preciso tanto de você Foi muito bom E aí, vocês vão curtir Vão lá entrar no site do Diante do Trono Ver todas as fotos Um pouquinho de tudo que Deus fez nessa noite Na nossa cidade, Belo Horizonte Cidade do nosso coração E a gente veio agora comer um pouquinho, né? Nada melhor depois, gente Acabar assim, ó Sair com os amigos pra comer Quem tá filmando aí é o Fabinho Nosso grande amigo E tem uma mulherada aqui agora Apresenta as suas amigas e vai Maria Oi, gente, dá um olho aí Oi Oi Acabou tudo aí Elas estavam lá no banho Limpando o tanto que choraram Se quebrantaram a gente na presença do Senhor Porque o nosso Deus Traz a visão dele pro nosso coração Foi esse o tema do CD Tua visão, Senhor É tudo que a gente quer Um beijão Obrigado Obrigado Obrigado